Fala galera do clube do Ziveca aí, por cá de novo, Roberto, Estoco Mais uma dica pra vocês aí, tá? O caminhão tá com a partida longa, aí você tem que vir aqui na bombinha Deixa eu mostrar aqui Vim aqui na punheteira aqui, ó, nessa bichinha aqui, tá? Você tem que bombar pra ele pegar Qual que é o problema? Provavelmente, se você não tiver com as unidades lascadas Que é o último caso, né, que a gente vai fazer pra vocês aqui Essa pecinha aqui, ó, chamada válvula de retorno De 4.5 bar de pressão Vou tirar aqui pra vocês verem E vou colocar a nova Cadê a curupira? Dá a nova aí Olha aí a nova aí, ó, em cima da caixinha, amigão Aí, ó A válvula é essa aqui, tá? 195 na Iveco Isso aqui é responsável por segurar a pressão de combustível na galeria Ou seja, no cabeçote Tá bom? Aí os caras querem que vocês coloquem A válvula de retorno do EDC Do scan de evolução Laga a mão, tá? Isso é só mito, beleza? Coloca a do Iveco e vocês vão ter sucesso Tá ok? Daqui a pouco eu volto de novo O que é que vocês vão ter sucesso? O que é que vocês vão ter sucesso? O que é que vocês vão ter sucesso? O que é que vocês vão ter sucesso?